Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2019 para o primeiro semestre da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão 24. A questão diz assim. A radiação são ondas eletromagnéticas ou partículas que, ao interagir com a matéria, produz efeitos sobre ela. Suas aplicações tecnológicas são fundamentais para o desenvolvimento da medicina, da agricultura, da indústria e das telecomunicações. Com relação às radiações aplicadas em nosso cotidiano, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, para a realização da imagem em tempo real, utiliza-se a radiação de ultrassom, que é facilmente absorvida pelos tecidos. Essa questão está falsa. Por que está falsa, ô bola? Porque o ultrassom não requer o uso da radiação ionizante. Na verdade, ele utiliza ondas sonoras para produzir as imagens dinâmicas das partes do corpo. Então, o próprio nome diz ultrassom. Ele tem som. Por isso que está errado. A letra B fala assim. Os alimentos, quando expostos por muito tempo à radiação de microondas, tornam-se radioativos, o que pode ser prejudicial à saúde. Cara, está falso. A gente usa o microondas em casa. E o microondas, ele emite radiação eletromagnética, que não é ionizante. Ou seja, não vai modificar a estrutura da molécula dos alimentos. Então, está errado. A letra C fala assim. Em um exame de radiografia, os raios-x atravessam o osso, que é menos denso que os tecidos ao seu redor, produzindo, então, uma imagem na placa. Também está falso. Por quê? Porque a radiação não vai passar pelos ossos, somente pelos tecidos. Porque o osso é mais denso e a radiação é retida. Por isso, ele aparece branco nas radiografias e as outras partes aparecem em preto. Certo? Então, agora, a bola, a resposta tem que ser a letra D. Vamos lá. Ao submeter frutas e legumes a raios-gama, ocorrerá a eliminação de micro-organismos patogênicos, como, por exemplo, a salmonela, aumentando a sua vida útil. Resposta certa, letra D. A gente sabe que os raios-gama podem ser utilizados para esterilizar uma série de coisas, inclusive equipamentos e matar micro-organismos dos alimentos, sim. Resposta, letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Obrigado. Obrigado.